Sabia que esse rato gigante é caçado e consumido no Brasil? Vamos falar do monstro do pântano, o ratão gigante que o povão come no Brasil. Sabe aquele rato grandão que dá medo só de imaginar? É o ratão do banhado! Essa porra é um bicho semi-aquático que vive no sul da América do Sul, em países como o Brasil, Argentina e Uruguai. Aqui no nosso Brasilzão, o bicho é encontrado lá no sul do país e também em São Paulo. Pensa num desgraçado grandão, os ratões do banhado. Podem chegar a medir mais de um metro. E pesar de quatro a nove quilos quando ficam adultos. É rato pra caramba, meu parceiro. A pelagem desse malandro tem três camadas e vai desde um marrom, passando por um avermelhado e chegando até um cinza. Bem estiloso, né? E não é só isso, né? Os dentes desse ratão são grandes e alaranjados. Bem parecido com dentes de fumante. Mas vamos ao que interessa. A carne desse rato gigante! Alguns países por aí valorizam essa iguaria e incentivam o consumo, principalmente onde a espécie foi introduzida. Eles acham que se a galera comer mais ratos, o número deles vai diminuir. Daqui uns dias o governo inventa o bolsa carne de rato. Mas me conta uma coisa, já teve a sorte de trombar com um monstrão do pântano desses por aí? É rato pra dar bons sustos, né não?